Sim, bora comigo, vai! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai! Sente feliz, eu vou feliz Estava tudo na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vem? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Cheio de delícia, vai, quem? Estava tudo na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar